Galão de amores do alto das amadas E o caboclo ligeiro deixa a palhoça Pega nem chave, vai cuidar da sua voz A caboclinha, seu bonito coração Come toda frita, cuidar da criação Tudo se agita em doce harmonia Nasci no meu sertão, começo um novo dia Ai, 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 como é lindo despertar no meu sertão Ai, 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 bença meu pai, bença minha mãe, bom dia irmão